Você já pensou que tudo o que precisa para viver vem do planeta? O convívio em harmonia de todas as vidas sobre o planeta, uma dependendo e influindo na outra, é o que chamamos de ecossistema. E não é que o consumo de energia elétrica interfere no equilíbrio do ecossistema? Como? Ei, a torrada subiu! E a conta de energia? Assim, nossos aparelhos elétricos são também uma contribuição para o tão afamado aquecimento global. Opa! Esse aí a gente já conhece. O mosquito da dengue, lembra? Que gosta de calor e água parada? Pois é, cicrana de tal acaba de ficar doente. Depois desse dia de cão, fulano de tal está acabado. Ixi, cicrana também está péssima! Uma dor de cabeça! E o Beltraninho todinho, crise de bronquite! Oh, que dó! Se vocês pudessem acordar de novo... Ai, ai...